No dia 5 de junho, os camelôs que trabalham nas imediações do polo de saúde da capital serão remanejados. Irão para este espaço, um antigo estacionamento situado ao lado da Cote. A mudança, que deveria ser uma solução, não é vista com bons olhos. Está sendo muito precipitado, porque a gente não tem pressa em ir para lá não, porque a mudança que a gente teve dali para cá já foi uma quebra de 90%, imagine ir mais para trás, que é mais escondido. O novo espaço vai abrigar 140 camelôs, mas a estrutura montada não está agradando. O piso está arrancando todinho, nem choveu esse ano, está arrancando. O teto não é todo coberto. Ontem pela manhã o secretário esteve aqui, eu perguntei para ele, não só eu como todos perguntaram, sobre o sistema da coberta, ele disse que ia botar umas canaletas aqui para aparar a água quando for chover. Mas mesmo que bote uma canaleta e apare a água, vai ficar sempre uma parte descoberta entre uma e outra. Então, a gente queria que fosse um teto completo, não fosse assim, porque aqui desse jeito não vai empatar nem chuva e nem sol. Então, se a gente vai sair da calçada, pois que saia para um lugar que tenha o mínimo de conforto para nós e para os nossos clientes. Publicamente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico emitiu nota informando que as alterações pedidas pelos camelôs vão ser atendidas. A mudança, apesar de polêmica, é necessária, porque o calçadão onde trabalham os camelôs foi tomado, forçando o pedestre a caminhar pelas ruas. Fora o congestionamento de trânsito que existe todos os dias.